Estamos aqui no alto de Huayna Pichu, onde as pessoas estão equilibradas em pedras para não cair no abismo. Estou impressionado que as pessoas não morrem frequentemente. Não me empurra não, cara. A vista é bacana, mas você tem que se preocupar em não morrer. Então, não é assim um puta lugar para ficar aí tirando foto. Não, o esquema é a gente descer aqui e aí a gente faz o controle. Tem que ir no platô lá de baixo que dá para as pessoas tirarem fotos. A vista é bonita, mas podemos morrer a qualquer momento. Não, não vou descer por aí não, acho que vou descer por aí onde subiu. Ei, Lázaro, manda um tchauzinho. Aê, galera, chegamos. E aí? Boa Wai. E aí? Beijo. Pai o março? E aí? gramos?